A comunidade do Rio Acima enfrenta diariamente uma série de dificuldades. Esta ponte, onde transitam inclusive crianças, apresenta diversos problemas de estrutura, colocando em risco quem passa por ali. Além disso, as ruas de parte do bairro, sem pavimentação, também expressam descaso. Dia de chuva ficamos ilhados, devido a rua que termina aqui no 560 tem asfalto, depois não tem asfalto, aí quando chove, ilhados pelas águas. E quando vem o tempo da seca, poeira, que muitas crianças vivem gripadas, já tem problema de rinite, sinusite. Outro impasse é o saneamento. Segundo os moradores, uma obra realizada para amenizar o problema de enchentes, que não foi concluída, acabou fazendo com que o esgoto desembocasse bem próximo às casas. No quintal de Seu José, o esgoto corre a céu aberto. Nós temos que conviver com esgoto a céu aberto, muita água parada, desviou a praia aqui, não tomou providência, não aterrou para a gente. E a gente faz a parte da gente, eles não fazem a deles. Inclusive cai cinco esgotos aqui na minha área aqui. Eu estou sendo muito prejudicado. Eles vêm aqui, fez uma gambiarra aqui, mas não adiantou nada. Está céu aberto aqui, misturando com a água empossada da praia antiga. Aí está todo mundo na situação difícil. Vai no Damai e fala que é parte de obras. Vai na parte de obras e diz que é no Damai. E assim vivemos esse espetáculo de sujeira, cheiro mau dia e noite. Essa praia, ela precisa ser limpada anualmente. Para quê? Para que não ocorra o enchente aqui no bairro. Senão o pessoal está aqui, está todo mundo desprotegido, né? Então eu creio que eles teriam que dar uma posição para a gente e teriam que dar um apoio para nós aqui. Como nós somos eleitores, nós também queremos ser recercidos com o voto deles, né? E os problemas não param por aí. Esta moradora conta que a iluminação pública também é precária. e que muitos dos postes instalados estão com as lâmpadas queimadas. A gente aqui ficamos no escuro. Pagamos taxa de iluminação pública inutilmente. Não temos iluminação pública, não temos saneamento básico, não temos água tratada, realmente tratada. Eles falam que são tratadas, mas a água vem suja. Onde lavamos nossas roupas e sai mais suja do que colocamos na máquina. Outra reivindicação é a respeito do transporte. Segundo os moradores, alguns horários de ônibus foram cortados, o que prejudica quem tem hora certa para realizar atividades, como os estudantes que precisam chegar às escolas. São restritos os horários e ainda tem vez que vem ter no Bom Fim e não passa aqui para nós. Nós ficamos aí no ponto esperando e nós temos que, às vezes, a pé até o Bom Fim pegar o ônibus para a cidade. Nossas crianças têm que ficar, os que estudam na parte da manhã, uma hora, uma hora e meia esperando o ônibus. E os que estudam na parte da tarde, a mesma situação. E procuramos a educação para explicar a situação, colocar um ônibus direto, mas diz que não pode.